Olá, crianças, tudo bem? Bom, lá no livro que vocês leram ontem, né, esse texto aqui fala da feira de Arapiraca, né, que é uma feira que tem lá na região do Agreste, tá? Que é uma região que fica entre o interior do Nordeste e mais pra parte do litoral. É uma região, tá? Lá do Nordeste. Logo pela manhã, lavradores, né, que são pessoas que trabalham na roça, na agricultura. Agricultores e pequenos comerciantes chegavam para vender, comprar ou trocar seus produtos. Ao longo da rua, alinhavam várias barracas de lonas, quais havia de tudo. Macaxeira, mesma coisa aqui, mandioca, inhame, inhame a gente conhece, carne seca, peixe fresco, peixe seco e queijo do sertão. Amendoim, castanha de caju, erva de passarinho, raspa de joá, fumo de corda e coco. Redes, tecidos, alpargatas, que é uma espécie de sapato, pente, espelho, brilhantina, pó de arroz, broche e água de cheiro. Doce? Tinha de montão, quebra-queixo, pé de moleque, tapioca, cocada, bananola, beiju, mal casado, brua de goma, nego bom, arroz doce. Brinquedo? Também tinha boneca de pano, mané gostoso, que é esse brinquedo aqui? Mamulengo, peteca, pião, burrinho com ancorreta, chimbra, boi de barro, roi roi. São palavras que nós não temos tanto conhecimento dessas palavras, né? São palavras que são lá do interior do Nordeste, né? Mas a gente vai aprender todas. Nessa página aqui, vocês coloquem a data, tá? Hoje é dia 9 do 04, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. 09 do 04 do 2021. Bom, então, pra gente responder as perguntinhas, a gente tem que ler os dois textos, tá bom? Esse texto aqui, ele foi retirado de um livro que conta as memórias de um homem. Esse homem aqui, ó, tá? Que é o Hermeto Pascual, tá bom? Ele também produz, ele é compositor, tá? E ele fez, olha só, ele conta um pouco do encanto do Menino Senhor, que ele é, como ele era conhecido, tá bom? Lá no lugar onde ele morava. Ele era conhecido, assim, pela feira de Arapiraca também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que que este Hermeto Pascual escreveu. Vamos lá? Então, o título, Menino Senhor. Toda vez que aparecia a palavrinha verde, a gente vai procurar aqui no vocabulário, tá bom? Senhor adorava a feira, enquanto o seu Pascual se ocupava com as compras para a bodega. Vamos ver o que que é bodega? Pequeno mercado. O menino se divertia a valer no meio daquele mundaréu. Vamos ver o que é mundaréu? Grande quantidade de pessoas, tá bom? De calças curtas e suspensórios. Ficava zanzando de um lar para outro, de um lugar para outro, prestando atenção nos pregoeiros. Pessoas que fazem propaganda de álcool. Vamos ver o que que eles faziam? Olha o pirulito doce da Bahia Americana. Quem tem dente chupacana, quem não tem come banana. Então, olha lá, são versinhos que ele lembra que as pessoas falavam na feira, tá bom? Cantava o vendedor de puxa-puxa. Puxa-puxa também é um doce. O vendedor de pães, equilibrando sobre ombro dois balaios. Balaios é um cesto. Dependurados num cabo. Num cabo de vassoura. Cantava o verso muito engraçado. Olha o pão da maravilha. Quem tem dinheiro, compra. Vendedora, quem não tem, espia. A vendedora de mungunza, um doce de milho muito gostoso. Falava assim, ui, ui, ui. A senhora achava tudo divertido. Naquele mundo de sons, de aromas e cores, a música era o que ele mais gostava. E música não faltava. Zabumbeiros. É quem toca zabumba, tá bom? Emboladores de coco. Que são poetas que cantavam improvisando versos. Eles iam falando e inventando na hora os versinhos. Glosadores. Que são compositores de versos populares. Repentistas e cordelistas. Então, depois vocês olhem aqui, tá? Pro vídeo não fica tão extenso. Se exibiam ali. Curioso, o menino de rosto redondo e olhinhos apertados se enfiava no meio do povo para apreciar os artistas populares. Tinha trava-línguas. Vamos ver qual trava-língua? Era mais de cem socorro para um socorro só coçar. Se a liga me ligasse, eu também ligava a liga. Como a liga não me liga, eu também não ligo a liga. Difícil, hein? Então, treinem aí o trava-língua. E o puxador de coco? Aqui são aquelas pessoas que também vão inventando versinhos, né? Ô mamãe, eu vi totonho no quintal chupando manga. Eu vi Maria penteando seus cabelos, botando água de cheiro, mas o óleo de mutamba. São palavras que a gente não conhece, mas que a gente pode pesquisar. Tinha tocador de realejo e também a música que vinha dos altos-falantes, espalhadas pelos postes da Praça Central. Aquelas cornetas mágicas traziam até senhor as músicas que tocavam no rádio e que só ali na feira de Arapiraca ele podia ouvir, pois não havia rádio em Lagoa da Canoa, né? Que deve ser uma cidade, uma região ali. Enquanto nas grandes cidades o samba, chorinho, foxy, buggy-uggy e as marchinhas de carnaval do compositor Braguinha faziam muito sucesso, no Agreste só se ouvia forró, chote, chachado, machiche e baião. Então, repara que são músicas, né? Estilos musicais. Quando no final da tarde a feira se defazia, senhor voltava para casa em silêncio. Ecoando em seu pensamento aqueles ritmos e melodias, um sendo gravados para sempre em seu coração pequenino, tá? Então, olha lá. Ele escrevia essas coisas, essas memórias, tá bom? Agora a gente vai fazer a... Ah, vamos fazer esse questionário aqui, ó. Até o número quatro, tá? Vocês coloquem a data aqui também. Olha, em que a feira de Arapiraca se parece ou se diferencia das feiras que você conhece? Então, vocês já foram na feira aqui de Itacoaritinga? Alguém já foi em feira, né? Não é impossível quem não foi. Feira é um lugar onde vende coisas, né? Tem a feira lá em frente à tenda, né? Então, qual é a diferença? Será que tem todas as pessoas cantando? Será que tem essas pessoas cantando? Eu acho que não, né? É diferente as nossas feiras. A feira que a gente costuma ir aqui em Itacoaritinga, ela é voltada só para a venda de produtos, mas sem as propagandas, tá? Vocês podem escrever isso. Dois. De acordo com o texto de abertura do capítulo, a feira de Arapiraca, aquela que vocês leram ontem, tem gente de toda a região do Agreste. Procurem no dicionário a palavra Agreste e copiem aqui o significado. No texto são citados alguns trabalhadores da feira. Perguntinha. Qual deles cantam ou declamam poemas para divertir o povo? Então, vocês vão lá ver que tem alguns trabalhadores, né? Os emboladores de coco, os glosadores, repentistas, cordelistas. Eles que fazem, né? Eles trabalham declamando poemas para o povo comprar os produtos deles. B, quais deles divulgam seus produtos com textos curtos, sem versos? Então, depois vocês vão lá ver, tá? Então, o vendedor de puxa-puxa, o vendedor de pães e a vendedora de monguzá. Vocês vão ver, ó. Olha os versinhos. Olha o da monguzá. Ui, ui, ui. Então, pequenininho, né? Então, vocês vão colocar aqui o vendedor de puxa-puxa, o vendedor de pães e a vendedora de monguzá, tá? Que são esses que apareceu aqui. Este, este e este. Procura quem são esses profissionais, tá? E o número 4, o que o senhor mais gostava na feira? Copia um trecho do texto que prove sua resposta. Então, a gente vai voltar lá no texto e vai ver do que será que ele mais gostava. Então, ele gostava de muita coisa, mas tinha uma coisa que ele, assim, amava. Então, vocês vão tentar descobrir o que é que ele gostava. Será que ele gostava do trava-língua? Ou será que ele gostava das músicas? Tá? Leia e tenta responder, tá?